Olá pessoal, tudo bem? A gente está aqui na saída da rodovia Amaral do Sul, que dá acesso a Búzios, que é uma cidade que todo mundo conhece, muito importante no turismo aqui da região dos lados. É lá que a gente vai dar início a uma nova coluna aqui na Polis. Essa coluna vai se chamar História Viva. A gente vai fazer algumas entradas em cidades importantes, cidades que tiveram um significado histórico importante para o Brasil e também para o mundo. Esse é o nosso primeiro episódio da História Viva. A gente convida vocês então a nos acompanhar a essa viagem e a conhecer algumas coisas curiosas em relação a Búzios, particularmente dois personagens que marcaram a história de Búzios. Vem com a gente! Oi gente, a gente está aqui em Búzios. Estou aproveitando o passeio para passar umas informações interessantes para vocês. Estou do lado da estátua aqui de Brigitte Bardot. Búzios é famosa por causa de Brigitte Bardot. Brigitte Bardot lançou Búzios para o mundo inteiro. É muito legal. Ela realmente fez com que Búzios virasse um ponto turístico mundial. Brigitte é uma grande atriz, todo mundo conhece. Mas depois eu quero contar uma curiosidade para vocês que aqui em Búzios, além da estátua da Brigitte Bardot, tem uma coisa muito interessante, né? Búzios ficou famosa por causa de Brigitte. Mas tem um cara aqui em Búzios que frequentava Búzios que quase ninguém fala. Daqui a pouco vocês vão conhecer quem é a figura muito famosa. Inclusive, já esteve aí na polis, no top 3. Aguarde e confira. Beijo. E aí, galera. A gente falou com vocês agora há pouco sobre a escultura da Brigitte Bardot, que é famosa aqui em Búzios. Internacionalizou Búzios. Mas a gente tem o Juscelino Kubitschek, JK, que vocês já conhecem, a Polis, né? Ele está presente aqui também em Búzios. Por que o Juscelino está em Búzios? A gente vai conversar com uma pessoa daqui que vai contar para a gente por que o JK está em Búzios, além da Brigitte, né? Vamos saber por quê? Onde é hoje o restaurante do jeito do que é? É na casa de um amigo dele, quando ele vinha passar. Fiz de semana em Búzios, que foi no ano dele, 58 e 59. E o Juscelino existe a casa até hoje. Hoje é o restaurante onde ele sempre vinha. que a capital federal estava no Rio antes de se mudar para Brasília. Estava Búzios e ela na casa do amigo que ele ficava. Por isso isso é uma homenagem a ele e ele tinha esse costume de ficar sentado dando tchau para os pescadores que chegavam do mar. Sendo que naquela época ninguém o conhecia. Vamos saber depois que o tempo passou que era o Juscelino Kubitschek. Muito bacana isso, né, gente? É porque Búzios era, na época, uma vila de pescadores, então não tinha televisão, não tinha internet, então não tinha como saber. Foi o mesmo caso da Brigitte Bardot. Só foram saber depois que ela foi embora. Aí que descobriram que ela era a Brigitte, uma atriz francesa. Muito interessante. Búzios só foi descoberta depois dos famosos. Só foi descoberta depois dos famosos, depois de Brigitte Bardot, depois do Dock Street, quando o assassino a Angela Diniz. Foi na Praia dos Ossos. Na Praia dos Ossos. Na Praia dos Ossos. É, foi, eu me lembro disso. Foi em Juscelino Kubitschek. Foi aonde o Lúzio começou a levantar, não tanto com o Juscelino, mas com a Brigitte e mais com o caso do Dock City. Infelizmente foi da pior maneira possível. Foi da pior maneira, infelizmente. Mas a Brigitte foi a grande marca. Foi a grande marca, foi a Brigitte. Internacionalizou o Búzio e é vivo até hoje. Boga na França. Muito bacana, cara. Eu te agradeço. É o... Álvaro, o restaurante do Jeito Museano. É, o Jeito Museano era aqui que o Juscelino frequentava. A gente depois vai mostrar algumas imagens lá dentro pra vocês, pra vocês conhecerem. Tá bom? Obrigado, Álvaro. Um abraço pra você. Tchau. 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 Tchau.